Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. De Leto e amado ouvinte, nesta terça-feira já estamos vivenciando o alto tempo do Advento. Tempo tão bonito para nós católicos, pois nos insere no contexto natalino toda a movimentação da sociedade, todos os trabalhos litúrgicos das nossas igrejas, das nossas comunidades, os círculos bíblicos, as reuniões residenciais, onde as pessoas partilham a Palavra de Deus, rezam juntas. Como é bonito esse tempo. É um tempo também de respondermos aos apelos de nosso Senhor Jesus Cristo para realizarmos as obras de misericórdia tão importantes para complementar essa dimensão da nossa fé. Se eu creio, eu preciso transformar a minha fé também em ação. Nós temos esse costume muito bonito de, nesse tempo do Natal, ir ao encontro das pessoas que precisam de nós, das pessoas esquecidas, dos pobres, dos doentes, daquelas pessoas que não tem ninguém por elas. Tempos atrás, o Papa Francisco nos alertou de uma realidade muito importante, muito bem constatada na nossa sociedade, que são as pobrezas existenciais, estas realidades periféricas, existenciais. Pessoas que têm tudo de material, mas não têm o carinho humano, não têm a presença humana. Aí, nós recordamos os idosos, muitas vezes esquecidos, os doentes, as pessoas deprimidas, que são, muitas vezes, vítimas desse esquecimento da família, dos amigos. A gente precisa ter presente isso. Isso faz parte desse arcabouço das obras de misericórdia que nosso Senhor, muito bem, define para nós no capítulo 25 de Mateus. Este tempo do advento, ele não pode passar em branco na nossa vida. Alguma coisa a gente precisa fazer. Às vezes, aquela pessoa idosa da sua família, um primo, um tio, alguém longe, e você nunca mais visitou. Por que não gastar meia hora para estar ali junto com a pessoa ao lado do seu leito? Às vezes, escutando as mesmas coisas que a pessoa fala há tantos anos por causa da idade, por causa das escleroses, por causa do Alzheimer. Mesmo a pessoa em Alzheimer, a gente pensa que ela está totalmente alienada da realidade, mas a pessoa tem uma alma, tem um espírito que entende, que capta estas boas ressonâncias da caridade. Os pobres, pessoas que passam por tantas dificuldades, crianças que não têm sequer um brinquedo. A gente pode fazer estas obras de misericórdia, essas caridades, como expressão firme da nossa vivência do advento. Isso a gente faz também durante a quaresma. Esses tempos litúrgicos fortes, eles são extremamente proféticos, pois nos leva a pensar no outro, a promover o outro, a transformar a realidade para que ela não judie tanto com os pequenos, com os pobres. Há muita gente que ninguém as escuta, que vivem na solidão, na tristeza, na desolação, vivem uma vida às vezes triste e sobra a pessoa e a sua própria cruz. Daí, lembrar São João da Cruz hoje para nós é fundamental nesse sentido. Este santo que teve por companhia a cruz de Cristo. Aliás, todos nós precisamos entender o mistério da cruz de nosso Senhor na nossa vida. E é fantástico, é fundamental isso para o nosso crescimento espiritual. São João da Cruz está entre os grandes mestres e testemunhas da experiência mística. Entrou para a ordem dos carmelitas e teve esmerada formação humanística e teológica. Compartilhou com Santa Teresa d'Ávila o projeto de reforma da ordem carmelitana. Nesse caminho de cruz, teve as mais altas iluminações místicas, das quais é cantor e doutor em suas obras. vale a pena encontrar essas obras e lê-las, embora esteja numa linguagem do século XVI, mas é muito importante. Por exemplo, a subida do Monte Carmelo, a noite escura da alma, o cântico espiritual e a chama viva de amor. Para você melhor aproveitar a leitura das obras de São João da Cruz, é bom fazer um estudo introdutório à sua vida, à sua linguagem, pois estas obras são todas numa linguagem mística que requer de nós um certo conhecimento do que seja a esponsalidade mística, essa linguagem e quando a gente entende, isso torna-se um grande sabor para as nossas almas. E São João da Cruz interceda por você e passa por grandes desafios por ter que carregar a sua cruz, a sua dor, às vezes só, às vezes em grandes desafios. Não desanime com a sua vida. Deus está presente, Ele está junto de você para te sustentar, te alimentar com a esperança, te fortalecer na fé e tornar cada vez mais eficaz, eloquente e produtivo o seu amor. Vamos agora a um trechinho da Sagrada Escritura. A antífona de entrada da missa, hoje, está lá no missal, traz para nós Gálatas 6,14. Muito bela esta passagem de São Paulo. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. Este versículo de Gálatas 6,14 resume para nós nas palavras do apóstolo Paulo todo o sentido do mistério da redenção de Cristo ao qual nós estamos unidos. Muitas vezes, como sempre repito aqui, as nossas noites são escuras. Não é à toa que São João da Cruz escreveu esta obra A Noite Escura da Alma exatamente para nos mostrar que as provações na nossa vida elas não são poucas. Ao longo da vida nós vamos vivenciando momentos dolorosos de provações de tristeza de desolação momentos de decepção às vezes com as pessoas de dentro da nossa própria família com os amigos então é muita dor que ocorre em nossa existência ao longo da nossa vida essa noite escura e o apóstolo nos diz que é a cruz de nosso Senhor o grande epicentro da nossa glória pois Cristo foi glorificado pelo Pai no poder da sua ressurreição após passar pela cruz a cruz é sinal também de glória de grandeza de beleza quão importante é meditar sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida pois é nela que nós encontramos a glória a vitória de nossas vidas nela está nossa vida e ressurreição diz o apóstolo foi ele que nos salvou e nos libertou de forma que se nós olharmos bem detalhadamente a vida de nosso Senhor desde a sua concepção até a sua morte são elementos que também acontecem na nossa vida desde a rejeição de José a Jesus lá no seio de Maria a perda do encontro depois as rejeições feitas a Jesus as acusações sem que ele devesse nada perseguições artimanhas gente que armava situações para derrubar nosso Senhor até o julgamento iníquo a morte o sofrimento o escárnio tudo isso também acontece na nossa vida na nossa vida aparece Judas para nos trair para nos levar ao desespero existe também Simão Sirineu que às vezes são pessoas de onde você menos espera que aparecem na nossa vida para nos ajudar para nos erguer existe também as Verônicas que enxugam as lágrimas e os sofrimentos de nossas vidas que não são poucas assim como Verônica enxugou o rosto de Jesus nós também encontramos muitas delas ao longo de nossas vidas enxugando nossos rostos e uma grande preocupação que nós devemos ter é se dentro da igreja eu como igreja como leigo como padre diácono como religiosa será que eu não estou fazendo as pessoas também carregarem cruzes tantas coisas esquisitas que a gente vê acontecer tantas acusações tanta falta de caridade que nós percebemos dentro do mundo e não é diferente também com as pessoas que estão na igreja não é a igreja mas as pessoas que sentem bem em perseguir as outras sentem bem em acusar sentem bem em perseguir e Deus nos livre de sermos instrumentos de flagelo na vida dos outros Senhor nosso Deus e Pai Pai das misericórdias eternas vem Senhor em auxílio a nossa fraqueza vem nos iluminar vem nos abençoar vem nos ungir com a graça do teu amor nesta manhã e nos dá o óleo da paciência com as dores unta Senhor os nossos ombros com o óleo da fortaleza para carregarmos com paciência e esperança as nossas cruzes como São João da Cruz muito bem carregou fica conosco Senhor enche-nos de esperança nesta manhã alivie o sofrimento do ouvinte passa por estas grandes tormentas em suas vidas e livra-nos Senhor de ser instrumento de dor para os outros não deixe Senhor que o nosso orgulho a nossa soberba possa prejudicar a paz e a tranquilidade dos nossos irmãos hoje sempre amém pela intercessão de São João da Cruz e dos santos anjos de Deus venha sobre você prezado ouvinte e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém até amanhã se ele nos permitir se ele nos permitir se inscrever e se inscrever e se inscrever e se inscrever e se inscrever